Oi gente, eu sou a Renata da Arte da Mesa Posta e hoje eu queria mostrar para vocês como montar uma mesa sem estar usando as flores naturais. Utilizando plantas que nós temos nas nossas casas, que são de fácil cultivo e que além de ornamentar a nossa casa, ainda pode trazer toda a beleza à sua mesa posta. Quando a gente enfeita as nossas mesas com flores naturais, fica muito mais fácil, eu sei disso. As flores naturais, elas trazem uma beleza, trazem cor, trazem vida para a mesa e fica muito mais fácil enfeitar essa mesa do que a gente ficar buscando alternativas com outras peças ou com outros materiais na nossa casa. Mas a gente sabe, gente, que as flores naturais, elas são caras, elas têm um custo elevado e nem todo mundo tem acesso a essas flores naturais. Existem cidades que não têm floriculturas, como por exemplo, existem nas capitais. Então, hoje eu vou mostrar para vocês que é muito fácil e fica tão bonito quanto as flores naturais montar mesas com plantas que a gente cultiva em casa. Uma planta que eu gosto muito de ter em casa, porque eu acho que ela enfeita a minha casa, eu sou apaixonada por plantas, são as suculentas. Olha, eu cultivo vários tipos de suculentas. Sempre que eu acho uma diferente, eu trago aqui para a minha casa. E sempre quando eu não tenho flores em casa, flores naturais, eu utilizo essas suculentas para poder fazer centro de mesa. E aqui eu vou dar dois exemplos para vocês, que vocês vão ver que vai ficar um charme. No primeiro, eu vou utilizar uma bandeja. E no segundo, eu vou utilizar guardanapo. Para essa primeira ideia, eu vou utilizar uma bandeja que eu tenho aqui na minha casa. Você pode utilizar a bandeja que você tiver aí na sua. Então, eu vou colocar a bandeja aqui no centro da mesa e, claro, vou escolher as suculentas que eu acho mais bonitas. Vou escolher quatro suculentas. Suculentas escolhidas. Agora, a gente vai montar nosso arranjo. Olha, eu vou colocar aqui de forma simples, gente, de forma aleatória, tá? Não tem mistério aqui, ó. Bom, coloquei, dei uma inclinadinha nessa aqui. O meu arranjo de centro tá pronto. Eu posso colocar mais uma suculenta, se couber. Posso centralizar a suculenta. Só que nesse caso, além das suculentas, eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou fugir da mesa tradicional que a gente tem. A gente sabe que numa mesa tradicional, os guardanapos ou eles vêm pelo lado esquerdo, antes do garfo, ou vêm em cima do prato. Mas eu vou fazer uma brincadeira pra trazer mais charme ao meu arranjo de centro de mesa. Eu vou pegar aqui, olha, guardanapos, com argolas de guardanapos, e vou fazer uma brincadeira aqui pra tornar essa mesa mais descontraída. Aqui, você vai colocando os guardanapos, e o seu convidado, quando chegar, quando se sentar à mesa, vai ali pegando o guardanapo para ser utilizado. Aí você fala comigo, ah, Renata, mas como é que ele vai saber que ele pode pegar esse guardanapo aqui no centro da mesa? Você é anfitriã. A anfitriã, ela é sempre a primeira a dar o primeiro passo. Então, quando você se sentar à mesa, você senta e já pega ali o guardanapo, mostrando ali para o seu convidado que aquele guardanapo ao centro da mesa é pra ser utilizado. Então, olha, aqui eu tô fazendo, claro, gente, que eu estou falando de uma mesa informal, né? Tô trazendo aqui uma informalidade pra minha mesa. Ó, seu centro de mesa tá pronto, você trouxe aqui um charme pra ele com esses guardanapos, e aí eu vou montar aqui pra você, só pra vocês terem ideia aqui com os jogos americanos, pra vocês terem ideia de como que a mesa pode ficar. Aproveitando, gente, deixa o seu like, nos siga, pra que a gente possa estar sempre trazendo novidades pra vocês, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui o nosso jogo americano. Eu utilizei um jogo americano rusco, sabe por quê? Porque eu acho que essa mesa é a cara de uma mesa de churrasco. Olha só como é que vai ficar legal. Agora, você imagine aqui os pratos, os talheres, fazendo uma combinação perfeita com esse arranjo de suculentas, né? Você pode utilizar aqui vários tons. Você pode utilizar o azul, você pode utilizar o rosa, o branco, que não tem erro, né? Você pode utilizar também o laranja, ou seja, usar a sua criatividade, abusar e usar todas as cores que você tem aí nas peças da sua casa. Bom, agora, eu vou trabalhar, vou fazer um arranjo com essas mesmas suculentas, utilizando os guardanapos de tecido, tá? Ao invés de eu colocar os guardanapos de tecido aqui na mesa, né, de forma tradicional, eu vou fazer aqui uma brincadeira. E utilizar ou outro guardanapo de tecido, que combine ali com esse centro de mesa, ou utilizar até mesmo o guardanapo de papel. Mas aí, fica a seu critério, vamos ver aqui como que eu vou fazer essa brincadeira. Bom, agora eu não vou mais utilizar a bandeja, então eu vou tirar minhas suculentas. Vou tirar os portas do guardanapo. E aí, gente, a brincadeira é o seguinte, como que a gente vai enfeitar essa mesa com essas suculentas? Nós vamos dar um nozinho nesse guardanapo, nas suculentas, envolver elas. Quer ver, ó? A gente faz assim, e a gente vem trazendo as portas. A gente vai deixar um pouco mais solto, pra ele ficar um pouco maior, tá vendo? Você vai pegar a sua suculenta, vai envolvê-la com o guardanapo, e vai dar um lacinho, olha. Aí você vai ajeitando, depois você ajeita o lacinho, e a gente vai pondo no centro de mesa. A mesma coisa, a gente vai fazer com os outros. Sdr. 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 E assim ficou pronto. Vou trocar aqui, vou arrumar agora esse centro de mesa. Vou deixar essa maior aqui. E aí, eu vou ajeitando aqui, olha, as pontas do laço, né? Pra dar um caimento aqui, ficar mais arrumadinho, né? E tá pronto, gente, a nossa outra possibilidade de centro de mesa. E aí, você vai trabalhar aqui também com as peças que você tem em casa, utilizando as cores que vão harmonizar aqui com esse centro de mesa. E uma ideia muito legal, já que a gente tá trabalhando com as suculentas, é quem sabe, sabe aquelas mini suculentas? Você comprar uma mini suculenta, colocar do lado esquerdo aqui, olha, do lado esquerdo do convidado, e quando o seu convidado for embora, ele leva essa suculenta, essa mini suculenta com um mimo. É isso, gente. É possível, sim, fazermos mesa posta sem flores naturais, utilizando outras peças e utilizando plantas que nós temos em casa. Aí você vai me dizer, ah, mas eu não tenho esses vasinhos tão lindos. Gente, faça com que você tenha. Olha, o guardanapo, ele vai cobrir quando o vaso não for tão bonitinho, né? Ele vai cobrir o vaso e vai trazer um charme ali pra sua suculenta. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de deixar o seu like e de nos seguir aí no canal.